A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver que ela pegou A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver que ela pegou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração acabou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração acabou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver que ela pegou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver que ela pegou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração acabou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração acabou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração acabou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração acabou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração acabou Eu estou apaixonado, muito sonho de ser humano, só quero além da mulher Meu sentimento é profundo, não quero nada no mundo se ela não me quiser E sou amado de vagas, que sei lá, não sou capaz, eu preciso dar um jeito Seu atalho em outros braços, vou fazer um tal regaço e me ter vingado o peito nessa casa sem goceira Vingar em mim, vingar em mim, vingar em mim, vai nessa casa sem goceira Vingar em mim, vingar em mim, vingar em mim Vingar em mim, vingar em mim, vingar em mim, vingar em mim Minha menina cheirosa, corpinho, chuto coisa gostosa, porque você me julia assim Oh, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim O dia da minha filha, minha cachete preferida Não posso esquecer Você vai chorar, você vai compreender Vou deixar você sem dormir, você vai pegar Sem puder sorrir, não vai conseguir Me esquecer Oi, menina, serosa com mim Tudo coisa gostosa, porque você Diz o dia assim Oi, coisa fofinha Quero que seja somente minha Quero que viva sua família Oi, menina, serosa com mim Eu enxuto coisa gostosa, porque você Diz o dia assim Oi, coisa fofinha Quero que seja somente minha Quero que viva só para mim O dia da minha filha, minha cachete preferida Não posso esquecer Você vive dentro de mim e me pasturando O problema é o que deixe de entrar dentro de você Vou entrar no seu coração e vou machucar Talvez quando é bom você vai chorar, você vai sofrer Vou deixar você sem dormir, você vai ter nasce Quem puder sorrir, não vai conseguir Me esquecer Oi, menina, serosa com mim Tudo coisa gostosa, porque você Diz o dia assim Que quer se divertir Cavalgaras é liberdade Cavalgaras é terapê Cavalgaras é alivado Cavalgaras é alivado Cavalgaras é alivado Cavalgaras é grande paixão Cavalgaras que eu passo na vida Não tenho hora de chegar no parque Cavalgar me causa grande emoção Cavalgar nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos dar de dois em dois A festança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O surraso tá labrado O traço é galopo Carreiro é subindo e tá sem ladeira Eu não sei quem cai Um, um que eu não sei quem cai É um, um que eu não sei quem cai É um, um que eu não sei quem cai Música Obrigado.